Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui como ativar o Google Feed finalmente aqui na telinha, puxando para a esquerda nos aparelhos da Samsung. Isso aqui só está disponível mesmo na linha Galaxy S21 por enquanto. Isso aqui é parte da One UI 3.1. Espero que sim, que seja levado para os outros aparelhos. Isso aqui é muito simples, você faz aqui só um movimento de pinça, puxa para a esquerda aqui, você pode habilitar ou desabilitar aquela telinha lateral. Ao habilitar, vai ter duas opções aqui agora. Antes não tinha essas duas opções, era o Samsung Free e acabou. Vou voltar aqui para o Samsung Free para você ver como é que é. Virar para o lado aqui, ele vem com esse diacho aqui de Samsung Free que bem provavelmente já vai morrer isso aqui. Aí agora, aqui nem rola para o lado, agora ele te dá a opção de habilitar o Google Feed e aí sim a gente tem uma experiência bem próxima até aí do Android puro e bem mais útil. O Google aqui já tem todas as tuas recomendações, você personaliza que é mais fácil que você tenha interesse ou não. Então, deixo a dica para vocês. Valeu e até mais.